Se me enfrentar, se com dentes quer ficar Tá querendo vir lutar, eu não vou me segurar Se você acha que é forte é o suficiente pra bater de frente comigo Pode vir mano que eu tô só brincando, quero uma sorte inimigo O meu nome é baixo, eu faço você de baquim Tem que bater, não é surdo, então pode me ouvir Eu esticavo na porrada pra parar de ser papado Puxo logo essa faca, mas não pode me ferir Derrotando o oponente, estou rapidamente Tomei lá, seus olhos, o tempo pode me acompanhar Seguindo o conceito de anteriormente Assim como seus dentes eu vou te quebrar Que me rendo tão fracos, eu preciso de ser mano Sempre que você consegue ver as possibilidades Ele está, é bem só de pensar o que eu faria Essa tua imaginação se tornará realidade Eu sei que quero ser muito mais que meu pai Treinamento tão intenso pra ser muito mais só Só o objetivo de derrotá-lo e provar pra mim que eu sou capaz Me tornei o punk mais devido da cidade Espancava todos os bandidos, brincava com esses covardes Parte do meu treino era matar o tempo recorde Batendo motociclou a minha sagacidade Vou continuar treinando pra vencer o homem, bem sorte do mundo Sou defendente da linhagem, mas poder, mais atitude E meu pensamento sempre me persegue pra que no final te suprie Só me tornei alguém forte demais Se eu tiro minha blusa você entra em choque Beijar os mãos dos dos eu tô blindado Ser paralisa só de ver meu porte Só com 17 anos na cidade Já era forte demais pra me dar Eu te auto-torneio de luta underground É melhor você não pensar o barco Até eu chegar no seu nível não me vencerão Tá atingível e inimigos não passarão É sobre isso meu abrigo não tem perdão Porque eu sou pra aqui o campeão Até eu chegar no seu nível não me vencerão Tá atingível e inimigos não passarão É sobre isso meu amigo não tem perdão Porque eu sou pra aqui o campeão Eu sou filho do ogro eu tornei e já começou Me chegaram no Japão já sabendo quem é que sou Mesmo estando envenenado mano eu não vou ser parado Contra mim você não passa de um protetor Quando o M ajudou me deu força pra levantar Mano eu tô com a minha mina não venha me atrapalhar Vou te jogar desse prédio eu sou filhada pro descronto Quero ver você poder se levantar Quer pro inimigos mano não importa o tamanho Força a arma que vai usar Já se prepare pra cumprir os atendimentos Porque contra mim vai sangrar Mas show the box evoluído Se você me encolte e você tá fudido Com a força imensurável chega a ser inevitável Sua derrota frente a louva tem seu elefante lixo Mão tu já chegamos logo no hi-pi Com a sorte contra mim agora cai Se o campeão mundial não é nada Mano é melhor cê chamar o seu pai Já me deram na sua cara cara você não me encara No começo dessa luta é jovem que não bora Sou o menino prodígio que quebra esse veterano Chegando já mostrando quem tá dominando Tanto os fracos já tô deixando no chão Mano aqui é sem perdão, forte sem vacilação Comigo não pode não Ele é indomável mas comigo é domável Quando ativo o demão fez se você pode reedição Então grita, 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 toma solto na barriga Vem que se espalha no meio de toda briga E eu finalizo com golpe final Cabeçada na cara do Oliva Então me danei alguém forte demais Se eu tiro minha blusa você entra em choque Veja os meus músculos eu tô blindado Você paralisa só de ver meu porte Colocou 17 anos na cidade Já era forte demais pra me dar Eu tinha um no torneio de luta underground É melhor você não pensar um bate Se eu chegar no seu nível não me vencerão Inatingível inimigos não passarão É sobre isso meu amigo não tem perdão Porque eu sou pra aqui o campeão Até chegar no seu nível não me vencerão Pra fingir meu inimigos não passarão É sobre isso meu amigo não tem perdão Porque eu sou pra aqui o campeão É sobre isso minha News Tchau.